Agora, o mais importante, não tem jeito de eu não te perguntar isso. O Bernardinho vai estar na cabine coordenando ou ele vai estar na beira da quadra treinando? É, João, difícil essa pergunta, né? Você achou que ia ser só pergunta fácil? Essa é difícil, essa pergunta. Hoje o Bernardinho, ele é o nosso coordenador de todas as categorias de base na seleção masculina. A Confederação ainda não fez o convite oficial a ninguém, né? E, obviamente, a diretoria técnica, junto com o presidente Radamé, estão trabalhando nesse sentido para ver o que vai ser melhor, o que vai ser mais adequado para a gente poder chegar bem a Paris e trazer uma medalha de ouro. Mas, nesse momento, eu não tenho essa resposta, infelizmente, João. Rapaz, você montar uma banda e ter o Paul McCartney à disposição deve ser mais ou menos a mesma coisa que você montar uma seleção para uma Olimpíada e ter o Bernardinho ali do lado à disposição. Não deve ser fácil resistir a essa tentação, né? Pois é, não é. Na verdade, não é. Mas também tem que saber se o Bernardo está disposto a isso. Enfim, ele também tem as suas questões. Enfim, essa decisão não foi tomada ainda e nem o convite a ninguém foi feito.